Voltamos a apresentar Bandeirada Agora sim a trilha certa, seu gordo Terceiro bloco começando, eu posso falar que eu sou gordo, se os outros falarem, põe Vamos lá então, começando o terceiro bloco do nosso programa Girando em duas rodas, porque agora é a hora da MotoGP MotoGP Tem bastante coisa pra falar da MotoGP, primeiro que já era meio esperado Mas a confirmação oficial veio semana passada Porque a página... Eric e Carlos, eu não sei Algum de vocês já presenciou, mas assim, eu digo presenciar dentro da própria família Ou se já aconteceu com vocês de terminar namoro por telefone Eu mesmo Ok, Carlos Eu já tomei um pé por telefone Pois é Eu já tomei pelo Orkut Não, correção, por telefone, não, tomei pelo... Caramba, olha, se a gente juntar aqui dá pra montar um grupo sertanejo só de sua frente Cacetado Eu tomei pé pelo ICQ Nossa, ICQ, ICQ era clássico Dois também, Eric, eu tenho uma coleção Bom, você sabe como que o pessoal descobriu que não vai ter prova dos Estados Unidos na MotoGP? Via WhatsApp Não, pela página oficial na fanpage, né, do Facebook Do Circuito das Américas Porque se você entra em eventos, não tem o evento Eles tiraram o evento desse ano E... Só aparece a corrida de 2021 Que legal É, a lista de eventos futuros consta apenas a etapa de 2021 Como a situação nos Estados Unidos está longe de melhorar E no Texas, o número de casos aumentou demais nas últimas semanas A tendência é que a Dorna anuncie oficialmente o cancelamento em breve Três etapas ainda em aberto às três de fora da Europa Que ainda podem receber uma etapa e se chamar a temporada 2020 de Mundial Argentina, Tailândia e Malásia Descancelar nos Estados Unidos não vem pra Argentina Pode esquecer A prova americana se junta ao Catar Holanda, Finlândia, Alemanha, Japão, Austrália e Itália Na lista de canceladas E a não realização da prova da MotoGP Também pode impactar Diretamente na realização ou não Do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 Bom, vai fazer falta a pista Isso é certeza Carlos, Eric, querem comentar a respeito disso? Alguma coisa? Eric, quer falar alguma coisa? Bom, então Essa história do Cancelamento da etapa de Da etapa de Austin Era meio que óbvio que ia acontecer Era questão de tempo Mas é meio lamentável isso, né? A forma como foi feito, né? Viva o Facebook Vamos pro grid de 2021 Porque enquanto a temporada não começa de 2020 A de 2021 já tá se desenhando Oficialmente Estão confirmados Quando eu digo oficialmente É... Oficialmente carimbado Papel assinado Confirmado Na Ducati Jack Miller É o único confirmado Por enquanto Dovizioso vai acabar correndo de DTM A hora que perder a paciência Eles chutam o Dovizioso de lá Fala Ah, não quer? Então tchau E se sair o Dovizioso Eu não duvido nada de pintar o Lorenzo Vai cagar, Rodrigo Suzuki Mas eu tô falando sério, pô Suzuki Confirmadíssimo No Juan Miri Alex Inns Na Yamaha Maperique Vinhales E Fábio Quartararo Na KTM Brad Binder E Miguel Oliveira Aí a primeira confirmação Agora confirmado Batido Martelo Na Repsol Honda Mark Marques E Paul Spargaró Confirmado que Paul Spargaró Vai correr na equipe principal da Honda O que fez A segunda confirmação Alex Marques Correrá na LCR Terá a moto de fábrica Tudo bonitinho Como manda o figurino E que se matem Com o Crutchlow E O Takaki Nakagami Com uma leve vantagem Pro japonês Ô Rodrigo Só pra efeito de Complemento Já te chamo pra falar disso Pera aí Eu já te chamo pra falar dos Tá Porque eu sei que você tem coisa do Crutchlow pra falar Pera aí Exato É Na SIC Petronas Confirmado Franco Morbidelli Quem garantiu o Valentino Rossi Foi o amigo traíra dele Mas a equipe ainda não assinou nada E o Franco foi renovado Por mais duas temporadas Tá? 21-2 Sim Fica até 2022 No mínimo Na Tec 3 Danilo Petruti E Iker Lecuona Que não acelere pra ele ver onde é que ele vai parar Carlos Então Não tem na cabeça Que o Crutchlow Não tem na cabeça No mínimo o cérebro Não é Ele tá querendo Arrumar uma vaga Na Prilha Porém a Prilha Tá nesse subjúdice Da vida Porque o Iannone Por enquanto Estão dando 18 meses Só que aí agora O Tribunal O Tribunal do Esporte Recorreu pra 4 anos Resumindo O Iannone Tá brigando Pra tipo Ou eu corro Ou então minha carreira Vai pro espaço Completamente Sim Mas o julgamento O julgamento ainda é esse ano E o Crutchlow Que meio que se garante nisso Pra tentar a vaguinha na Prilha Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá firmado nisso Pra que o Iannone Se dê mal Pra ele entrar na vaga Dele em 2021 Enquanto isso Enquanto isso Se é que a Prilha Vai chamar ele também Né O Carlos Sim Enquanto isso O Bradley Smith Vai correndo Enquanto Tá nesse Embróleo De chove não molha Nos tribunais Junto de Alex Spargaró Outro também Que já podia Recolher os panos de bunda E cair fora da categoria E ir pra outra Vai ser feliz de qualquer coisa Vai correr de motocross Vai disputar Rally Dakar Abre uma zona Lá na Inglaterra Faz qualquer coisa Com 34 semanas De atraso Eu não sei Eu acharia melhores Eu achei muito estranho A declaração Que o Puig Deu Nessa semana Que não quis Interferir Nas operações Da LCR Pra pôr o Alex Já em 2020 Cara E aí interfere agora Pra pôr em 2021 Um dos últimos casos Que eu vi Só que deu sucesso O cara começando Já de cima Foi o Hamilton Era mais fácil Não, mas era mais fácil E o Mark Marques Peraí Mas também é o seguinte Tá essa novela toda Com o Crutchlow Era mais fácil Eles terem interferido Botado o Marques Na LCR Pra esse ano 2020 E puxar o Crutchlow Vem cá Você vai andar um ano Nessa moto Vai ser sua despedida Não vamos renovar Teu contrato Mas você vai ficar Um ano nessa moto Divirta Será teu sonho Tá aqui a moto Tá boa Quer dizer O Alex Marques Já tá queimado Antes da temporada A começar E joga o Nakagami Pra um Superbike Por um ano Pra qualquer coisa Vai correr de barco Vai correr no Red Bull Air Race Ele é louco mesmo Vai pra qualquer coisa Esse não vai mais Acho que não tem, né Né, cara É, não Qualquer coisa Eu não consegui entender Essa logística Ou se era Algum Alguma coisa Que o Marques Falou assim, ó Eu renovo o contrato Se vocês colocarem Meu irmão Pra ano que vem Porque normalmente A Honda renova Por dois anos Sempre Renovou com o Marques Até 2024 Eu não gosto dessas Eu não gosto dessas coisas É, um amarrado Ao outro Um preso Ao outro Isso se chama Venda casada Venda casada Eu achei lindo Que no caso Esse ano Periga ser uma venda Cagada É Bate Bate na época Dos anos 90 Lá quando a Repsol Tinha pulso firme Se deixasse fazer isso Ah, eu quero meu piloto Não vamos contratar Vai fazer o que? Ah, tô saindo Tchau Momentos antos agora Que o Pelé Falou assim Eu quero o Zocca Pra jogar comigo Jogou um ano Não fez pemba nenhuma Tchau É Tenso E outro O O Rodrigo Diga Fizeram Todo um cerimonial Né Pra colocar o adotado no time Pra chutar Agora você já imaginou se dá louco que ele é campeão Esse ano? Caramba Pode acontecer Pode acontecer Quem que imaginava por exemplo Que em 99 o Crivier fosse ser campeão Depois do Do Da quase morte do Do Eu ia falar isso né Ninguém Ninguém Aquela coisa né Jogaram tudo pro Pro Crivier né É mas em 99 a Ferrari jogou tudo pro Irvine E o resultado todo mundo viu Não Mas quem imaginava o Crivier Campeão do mundo Acho que se ele estivesse correndo até hoje Ele não ganhava outro campeonato O de 82 também Que eu nunca lembro o campeão de 82 Da MotoGP Também foi uma das maiores zebras da história Franco Untini Untini isso Untini também Outro Untini esteve aqui com Alex Barros Visitando o circuito de Curvelo Quando Rolou o namoro pra MotoGP Não E teve gente que falava que na época Diziam que ele era o Diaco Era o novo Diaco Magostini Ele não ia ser o Agostini Nem se ele corresse sozinho Então quer dizer Tudo pode acontecer Aí acontece do Alex Marques No meio da temporada Ah não tenho pressão nenhuma Aí o cara ganhou o campeonato Qual foi o Rolou? Deve ser por 82? É É um Tini mesmo Franco um Tini Não é Não detalhe Ele foi campeão No modo Button Sim Ganhando uma pá de corrida E depois sossegado Agora nesse meio todo Nessa zona toda Tem um nome Que Assim A gente fala do Alex Marques Pressionado Não acho que ele esteja pressionado Talvez só no ano que vem Realmente mostrar que é piloto Que pode correr na Na MotoGP Não acho que o Quartararo vai estar pressionado Porque ele já mostrou ser do ramo Mas tem um piloto Que vai andar na rabeira E vai estar pressionadíssimo O que seria? Quem? Eu chutaria o Banaya Não Não é ele Diga-me quem? Pode ser Pode ser o Banaya O Banaya tem que começar a acelerar um pouquinho mais Mas não é dele que eu estou falando não O Banaya não comprou briga com ninguém por enquanto Já sei O número 5? O número 5 Óbvio Cara O principal perdedor Dessa temporada 2021 Que vai começar Johan Zarco Não Quer dizer Vamos ver Vamos ver como vai ser em 2020 De repente ele Paga todos os pecados Vira o O bom moço E arruma uma vaguinha de qualquer coisa Ano que vem Mas ele vai ter que se comportar como um cordeiro Como um cordeiro? Pior que isso Vai ser o cão arrependido Com as suas orelhas tão fatas O seu ruído Rabenta as patas Não E ele tem Porque ele esculachou a 20 Depois foi Para correr na 20 Imaginando o que? Que a Ducati principal vai mandar embora o Dovizioso E vai pegar ele Só se ele ganhar 3 corridas com essa 20 E aí dependendo do que fizer na moto E De repente abre a vaga para o Para o Eric Granado correr em 2021 A chance existe A chance existe Vírgula É grande Ponto e vírgula E o pessoal está curtindo ele Vamos aguardar pelo menos a temporada da moto E esse ano Vamos falar do turismo? Não vai dar tempo da gente falar dos personagens hoje Então a gente pula para o próximo Para a próxima semana Porque a gente tinha que falar da MotoGP A bomba da semana não poderia ficar em branco A gente já perdeu semana passada a bomba do Alonso de volta na Fórmula 1 Então não podíamos perder essa Vamos trocar de assunto então Hora da gente deixar de lado as duas rodas A gente voltar para os monopostos Porque tem bastante coisa para falar Monopostos Monopostos, deixa eu começar Eu já devia ter falado isso Falar da Fórmula 2 e da Fórmula 3 Vou começar com a Fórmula 2 Carlos, você viu as corridas? Oi Rodrigo, então Sobre a Fórmula 2 A gente já pode começar falando Que na prova 1 Robert Schwarzman Mandou muito bem superando E controlando o ímpeto de Yuri Tsunoda Aliás, esse japa pisa fundo Olha, a safra asiática está boa A gente falou agora do Tsunoda A gente falou no começo do programa Sobre o Guanaju Tem um que ainda não emplacou Que é o Marino Sato Que está tinindo Ele foi, ele trucidou Ele trucidou na Eurofórmula Open Só que não deu sorte na escolha de equipe Mas É Para mim dos três A gente tem que falar também Por exemplo da Fórmula 1 Que tem o Albon também Então o boom dos asiáticos Essa safra está ficando legal, cara Está ficando bacana Ele venceu a primeira corrida Foi sossegado Justamente com o Tsunoda e o Zul Completando os três primeiros lugares Sim, e detalhe O Schwarzman foi campeão Da Fórmula 3 ano passado, né? Sim, o Schwarzman campeão E o Marcus Armstrong Foi o segundo colocado Foram os dois que detonaram Aliás, na segunda prova Vitória de Christian Lundgaard Com o Dan Tickton em segundo O Tickton renascendo na carreira E o Marcus Armstrong em terceiro Os brasileiros, bom, esquece Fizeram uma corrida terrível Vários problemas É, mas Vale o registro do Felipe Drogovic, né? O Carlos Não sei se o Eric viu essa imagem Na hora dos pitstops Os freios pegando fogo E mesmo assim os mecânicos foram Puseram o pneu E ele saiu andando Sim, sim Puta frieza, hein? Frieza, né, Carlos? Tá pegando fogo Obrevinho Sim, o Drogovic, cara E era assim O... Deles vão colocar Um dos... Um dos que Carregaria média Média pra baixa Carga de expectativa Porque a maior expectativa Por enquanto Não se fez ainda A gente viu que nome Até agora Não tá rendendo nada Do Pedro Piquet Nem o Pedro Piquet Nem o Mick Schumacher Ah, o Schumacher já começou a andar Já começou a andar bem Ele não tem culpa Do extintor ativir sozinho O carro dele Ele abandonar a prova Ele ganharia a segunda corrida Já tá bem Já tá mostrando A que veio Ele já tá bem melhor Bem melhor Então certeza que daqui É uma... Sim E do... E do... E do Samaya Coitado Eu não tenho coragem E nem vou cobrar Nada dele Se ele terminar Pontuando Umas 3, 4 provas Amiguinho Você cumpriu muito bem Seu trabalho Parabéns Sim, porque eu achei Que eu também achei Que o Samaya Tava acabado Pro Sport Motor Ele foi muito mal Nos anos de Euro Fórmula Open E do nada Ele aparece na Fórmula 2 Ótimo Tomara Que o Adran Campos Tenha paciência Eu achei que o Samaya Ia tipo Ia vir pra Stock Car Temporada 2021 Virar na Stock Car Ou vir correr na Fórmula 4 Brasil Qualquer coisa desse tipo Não Conseguiu a vaga Que ele consiga Que o Adran Campos Tenha paciência Deixa ele dois anos Pra pelo menos no ano que vem Ele se dar bem Tomara Foi um renascimento Totalmente inesperado Mas nos três A gente tem que ter paciência Esse ano Porque são os três Estreantes da temporada Na classificação do campeonato O Schwarzman Tá com 48 pontos Porque a segunda corrida Foi pra Prêmio esquecer Né Os dois abandonaram O Schwarzman e o Schumacher Christian no lugar De Kyle Weillot 43 pontos Dan Tickton 36 pontos Dos Brazucas Só o Drogovic Pontuou É o oitavo Com 21 pontos Próxima prova Na Hungria Dias 18 e 19 de julho Assim como a Fórmula 3 Erick Von Draxler Bom Você tá Sem caseca Já pode começar A zoar O Mick Schumacher Que ele é filho do Do Ralf Não do Mikael Oi? Já pode começar a zoar Que o Mick Na verdade Puxou o dedo do Ralf Não do Mikael Cara Mais ou menos Porque na Fórmula 3 Tem o filho do Ralf Correndo Ok Tá mal pra caramba Fórmula 3 Destaque da Fórmula 3 É o carro de porcelana Do Igor Fraga Porra Parabéns O que que acontece Que esse carro Mas só quebra São 4 corridas Da temporada As 4 corridas O Igor Fraga Teve problema Vem cá Tá correndo de que? De Fiat 147? Se tivesse com o Fiat 147 Tava melhor que a Ferrari Nossa Aliás Aliás As más línguas Disseram que ele pediu Uma permissão Pra correr de Fiat Uno Na próxima prova O Beto Se botar a escada Resolve Acaba o problema Passa os resultados Pra gente aí A primeira corrida A primeira corrida Foi Não foi completa Só teve 11 voltas Porque Choveu para um caramba Choveu para um caramba Batidas fortes E aí Bandeira vermelha Não teve jeito Não, não tem como Vitória do Federico Veste Seguido por Linzendelli E David Beckman O Enzo Filho do Ou nome Que eu não aguento Se o nome Mas enfim O Enzo O neto do Emerson O Emerson O neto do Emerson Ficando na 15ª posição E o Igor Fraga Na 26ª Não dá nem a pena Mencionar O Eric Só uma pausa Rapidinho O dupla Eric Carlos A gente fala Da geração Hein Carlos Falamos muito Da geração Asiática Tem outras duas Que vão render pilotos Na Fórmula 1 A grande nível Em breve DR não, né? Não Australianos E dinamarqueses Só da Dinamarca São dois O Veste E o Lundgaard Bom Garanto que qualquer um deles Vai ser melhor que o Kevin Magnus Ah não, mas aí não precisa muito, né? Nossa E australianos também Nessa turma da Fórmula 3 Tem dois Australianos bons pra caramba Inclusive o Oscar Piastri Todo mundo Quem é o cara O cara tá liderando o campeonato Continua, Eric Pois é Vamos lá então Segunda corrida Tem vitória do Theo Porcher Seguido por Logan Sergian E Dandy Beckman Fechando o pódio Os DRs ficando Nas posições 13 e 14 Respectivamente com Enzo Pitipaldi e Igor Fraga Classificação Rodrigo mencione agora Porque o Oscar Piastri Lido com 44 pontos Seguido por Federico Invest Com 37 pontos E meio Porque teve aquela corrida Que foi Não foi completa, né? Logan Sergian 34 Enzo Pitipaldi Dois pontos Na 15ª posição Igor Fraga Na vigência Na primeira posição Com E o Fernando Completou uma corrida? Completou Aliás Me aguarde no zero Porque o problema Não é só o Igor Fraga Porque pra variar Tem um monte de viúva Enchendo o saco Que o Igor Fraga Não corre em nada Porque eu falei Gente, tá estreando No campeonato Calma Tem muito estreante Que tá penando Na Fórmula 3 Pra gente encerrar o bloco Deixa eu passar rápido Da notícia Porque a W Series Fez mais duas provas Duas não Três, né? Foi mais uma rodada Da W Series virtual Já tinham corrido Interlagos Onde a Betisque Visser Sobrou na turma E agora A Marta Garcia Venceu Duas provas Na pista de Spa Francochamp Ela conseguiu Suas duas primeiras vitórias No campeonato virtual A Bisser Segue líder Do campeonato Lembrando que a W Series Não corre Esse ano Na pista mesmo Mas vai fazer o campeonato No videogame Aí uma das provas Foi O grid invertido E quem ganhou Foi a Tasmin Piper Bacana Fica o registro E que continuem Aliás Novidades para 2021 Na W Series Os caras já bateram O martelo Dinheiro não é nosso problema Gostei de ver Aí sim Bateram o martelo Não, porque o dinheiro Dinheiro não é nosso problema Ótimo Que venha para ficar Que venha para revelar Muitas mulheres pilotos Para que elas mostrem Que podem correr junto Com a rapaziada Numa boa Vamos encerrar o bloco Então Encerrando o terceiro bloco Daqui a pouquinho Então A gente volta Para o último bloco Do nosso programa Fiquem ligados Que a gente já volta